Bom dia, em primeiro lugar eu queria agradecer a todos que estão aqui presentes, é sempre uma satisfação estar aqui numa campus parte e ainda mais com essas feras aqui na mesa. Eu vou apresentar rapidamente quem está por aqui, porque a gente vai precisar terminar mais ou menos no meio de 20, então vamos começar logo. Meu nome é Thiago, sou Thiago Cruz, eu sou do GVCEP, que é o Centro de Estudos em Private Equity Venture Capital da Fundação Getúlio Vargas e vocês devem estar perguntando por que um cara de Private Equity Venture Capital está falando sobre empreendedorismo na internet. Qual que é a ideia? A ideia é a gente fazer um traçar, tentar ajudar o caminho dos empreendedores a conseguir formar bons negócios e um centro como o centro da FGV traz os investidores para perto dos empreendedores, essa é a nossa ideia. Então, eu vou começar aqui da direita para a esquerda, aqui tem o Ayrton Aguiar, que está no lugar do Guga, do Guilherme Stocco, que também está por ali. Ele é o diretor de novos negócios do Buscapé, ele diz que vai ter uma notícia interessante para vocês, mas acho que só daqui a pouco. Enfim, a ideia é falar um pouco do Buscapé, como que ele surgiu e dar dicas para quem tem um site, tem uma ideia, tem um projeto, chegar nisso. Aqui do meu lado direito a gente tem o Marcelo do Clicom, que eu acho que a maioria de vocês deve conhecer, já deve ter usado. Eu sou um fã do Clicom, uso para caramba, minha esposa então nem se fala. Vou deixar o Marcelo falar daqui a pouco um pouco mais sobre isso. Aqui do meu lado esquerdo tem a Silvia Valadares, da Microsoft, que é a coordenadora do Buspark. O título dela é muito grande, eu não vou nem falar, mas é um programa para startup, que é um dos caminhos que a gente vê aí, que pode trazer quem tem uma empresa, uma ideia a começar. É uma coisa muito interessante, então por isso que ela está aqui. E aqui mais para a direita a gente tem o André Monteiro, da Compra 3, que é um site que foi investido há mais ou menos um ano e meio. Então, eu acho que alguém que também pode contar muito bem como é esse caminho de montar uma empresa, receber um investidor e a partir daí ter um negócio de verdade. Então, vamos começar aqui pelo Ayrton, que já está com o microfone. Eu queria que você falasse um pouquinho do Buscapé, como começou e principalmente falar um pouquinho de você também, o que você fez, mas principalmente quando que o Buscapé deixou de ser uma ferramenta de busca e virou um site que ele dá suporte, na verdade, para uma grande empresa. Então, fala um pouquinho disso. Quando que isso virou um negócio mesmo? Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Meu nome é Ayrton Aguiar. Olá, eu estou fazendo hoje o papel do cover do Romero. Infelizmente, ele não pôde vir e me pediu para que o substituísse. Olha, o Buscapé é uma história de empreendedorismo muito interessante. Acho que é uma das empresas mais bacanas no setor de internet do Brasil. É muito difícil você definir exatamente qual é a fronteira quando a empresa deixa de ser uma startup e vira um negócio. Só para vocês terem ideia, dos quatro fundadores do Buscapé, três continuam no negócio. A empresa já passou por três rounds de investimentos e eles continuam lá. O tesão dos empreendedores é fazer aquele negócio acontecer. E se você perguntar para eles quando que deixou de ser uma startup ou quando virou uma grande empresa ou um grande negócio, eu tenho dúvidas que eles sabem responder exatamente qual é esse momento. Isso nunca é claramente definido. Mesmo com a entrada de um investidor, mesmo com a venda de participação da empresa, mesmo quando a empresa não é vendida e ela vai crescendo organicamente por todo o seu período de tempo, é muito difícil você definir um momento exato. O que eu posso assegurar a vocês é que, a partir do momento em que você já não conhece o nome de todos os funcionários da empresa, é um bom sinal de que a empresa ficou grande. A startup, uma das coisas bacanas dela é que você conhece absolutamente todo mundo, já bebeu com todo mundo, já saiu com todo mundo, já celebrou, já chorou, já teve problemas. Mas chega uma hora no estágio de evolução da empresa que, infelizmente, você não vai conhecer todas as pessoas pelo nome. O Buscapé hoje, por exemplo, tem mais ou menos uns 600, 700 colaboradores e eu duvido que o Romero conheça todas as pessoas pelo nome. Bom, vou passar aqui para o Marcelo. Eu estava comentando com ele agora, eu queria falar um pouquinho, que ele falasse um pouquinho do que é ser um empreendedor, que a gente chama de empreendedor por oportunidade. A gente tem aí uma classificação teórica do Global Entrepreneurship Monitor, que é sobre empreendedorismo por necessidade, que é o cara que, pô, não tem emprego, o que eu vou fazer? O cara monta uma empresa. E o cara que é o empreendedor por oportunidade, que é aquele cara que, pô, tem um negócio interessante, vou deixar tudo o que eu estou fazendo para seguir esse negócio, que eu acho que o Marcelo ilustra bem, então eu queria que ele falasse um pouquinho sobre isso, como que ele viu a sua oportunidade e também falar um pouquinho do Clicom, como que surgiu e o que vem pela frente aí. Legal, obrigado. Bom dia a todos. Então, meu nome é Marcelo Macedo, sou sócio fundador do Clicom. O projeto que tem em compras coletivas, é líder em São Paulo, disparado, é a febre do momento e é um modelo de negócios que surgiu de novo há dois anos, super novo. Então, eu vou falar um pouquinho do meu background, como é que eu fui parar nisso, como é que a gente está vendo esse mercado. Eu fiz internet, quando o internet começou, o pessoal do Buscapé começou, em 95, 96, depois 99 a 2001. E um dos projetos de internet que eu montei foi comprado pelo Banco Itaú. Eu, em 2003, me tornei executivo do Banco Itaú, tocando diversas áreas lá dentro, inclusive montando áreas para eles fora do país, no caso na Argentina. Voltei para o Brasil, em 2007, pelo Banco Morgan Stanley, um banco americano, para montar um projeto para eles também no Brasil. E, no final de 2009, há um ano e pouquinho atrás, me apresentaram, uma das pessoas que fez internet comigo lá atrás, me apresentou a ideia de compras coletivas. para o Marcelo, isso vai ser muito grande no Brasil, queria que você montasse uma empresa comigo, vamos estudar o mercado norte-americano, vamos ver o que eles estão fazendo lá fora. Um player forte lá fora era um só, o que facilita um pouco, a gente não tem que olhar gente fazendo coisas diferentes no mesmo segmento. E a gente entendeu rapidamente que aquilo era uma maneira de mudar a forma com que você faz marketing no mercado tradicional e, principalmente, para as empresas locais, restaurantes, bares, toda a questão de serviços muito forte. analisamos o projeto durante dois ou três meses e conseguimos juntar o que, para mim, é receita de sucesso, que foi um time muito bom desde o início, os três sócios fundadores é um time muito competente, recurso financeiro, muitas vezes a gente junta os caraminguás do bolso para montar alguma coisa assim, mas a gente conseguiu já colocar o investidor disposto a dar algum fôlego financeiro para a gente e uma ideia boa, não era uma ideia nossa, uma ideia que a gente estava trazendo de fora, mas a gente viu a adaptabilidade dessa ideia ao mercado brasileiro, algumas coisas tiveram que ser, como a gente chama, tropicalizadas e começamos a empresa em março do ano passado. E, para dar uma ideia para vocês o quão rápido as coisas aconteceram, em nove meses, praticamente, o Clicon saiu dos quatro fundadores para 204 pessoas, pelo menos foi a contabilidade que me deram anteontem, com certeza hoje já mudou. É uma velocidade muito grande, acho que o Clicon tem aí seus méritos de não ter capotado nessa aceleração, o mercado de compras coletivas hoje é um mercado que atraiu muito o empreendedor, a última contagem parece que tem já mais de 500 empresas, agora a gente nitidamente consegue distinguir as empresas que têm uma estrutura grande e vão ter abrangência, por assim dizer, nacional e a gente consegue distinguir os que estão focados e fazendo coisas menores. O Clicon é uma dessas, eu acho que na questão bem levantada pelo Ayrton, a gente ainda não consegue se autodefinir se é um startup ou uma empresa grande, acho que por idade de vida definitivamente é um startup, acho que por volume ou de transações ou de usuários ou de colaboradores já está migrando para uma empresa grande, o que é um grande desafio, acho que esse é o nosso grande passo, desafio para mudar aí. Então acho que essa é a colaboração que eu queria dar aqui no início, a gente ouvir um pouco dos outros e depois discutir mais algumas coisas. Tá joia, legal, obrigado. Eu vou pular a Silvia, vou passar para o André, falar um pouquinho dele também e da compra 3. Oi, bom dia. É sempre um prazer falar para empreendedores e pessoas interessadas em empreender, principalmente na área de tecnologia, que a gente sabe que tem uma aspiração até maior do que na maioria das outras áreas, em que a gente sabe que o que a gente tem disponível hoje é mais fácil, é mais interessante. Mas quando eu comecei a empreender aos 16 anos de idade, eu digo hoje que eu empreendo na internet, mas não sou empreendedor de internet, acho que o empreendedor pode empreender em qualquer lugar e o mais importante para a gente é, enfim, se identificar e fazer aquilo que tem aptidão e talento, né? Então acho que esse é o primeiro ponto e mais do que identificar uma oportunidade, é você saber que aquilo você vai fazer com uma eficiência que poucas pessoas fariam. Porque você faz aquilo que você gosta e que você se descobriu fazendo. Então o trabalho de se conhecer, acho que é o primeiro ponto mais intrigante e é disso que as empresas que eu já tive e hoje em dia o compra 3 estão embasadas, no que eu acredito como causa de vida. Então isso te dá uma sustentação, porque a vida de empreendedor é altos e baixos, enfim, e todos os problemas que a gente enfrenta, ele te dá o note de saber que dando o certo ou não e, enfim, sendo de curto prazo ou de médio ou de longo, é aquilo que você queria fazer, então você vai fazer aquilo e você não podia estar em outro lugar, você tinha que estar fazendo aquilo, porque é aquilo que você gosta. Então todos os negócios sempre que eu trabalhei foram balizados em cima do que eu acreditava. E aí a gente vinha estudando, eu trabalhava com o terceiro setor antes de empreender e comprar 3 e a gente sempre teve algumas aspirações muito grandes, sonhadoras na época de universidade ainda, de querer impactar positivamente o mundo. Eu acho que a chamada geração Y tem muito essa cara. A gente vê hoje pessoas saindo de grandes empresas, indo trabalhar na área social, a gente teve agora o quadro de empreendedorismo social anteriormente, a gente está mais consciente dessa nossa obrigação no mundo, mais do que simplesmente querer ganhar dinheiro. Porque dinheiro não motiva nem funcionário e nem empreendedor, ele é só um meio. Então dentro disso o Compratriz foi criado para realmente impactar positivamente na vida das pessoas e aí a ideia que a gente tinha era uma ideia de cooperação. estudou todos os modelos desde 2002, que estavam acontecendo pelo mundo. Em meados de 2006 a gente começou a prototipar uma série de sistemas em que ancoravam o sistema de coletividade para compra. E a gente viu os modelos que funcionavam, os que não, o que veio desencadear, que o próprio Clicon trabalha hoje na linha promocional de compra coletiva, também muito interessante. E a gente desenvolveu um modelo em que a gente pudesse disponibilizar todos os produtos do varejo para o consumidor e gerar um volume para que ele tivesse desconto. E aí a gente mexia muito com o comportamento de compra e sabia que a compra tinha que ser na hora. Então a gente desenvolveu um sistema de devolução de dinheiro após a compra. Hoje o Comprat3 tem parceria com os maiores players do e-commerce, desde Submarino, Americanas, Walmart, Fast Shopping, enfim, grandes marcas. E todo mundo passa pelo site do Comprat3, compra o produto na loja e qualquer produto, enfim. E aí ao final do mês, dependendo da quantidade, do volume de venda que aquela loja gerou ao mês, é como se a gente tivesse feito uma grande compra. Então a gente recebe dinheiro de volta. E isso é progressivo, né? O sistema de cashback é muito famoso nos Estados Unidos, mas a parte progressiva, a gente é a primeira empresa a desenvolver e ter escala com isso. Começamos a receber uma série de premiações internacionais e apoio de institutos mais respeitados e até aportes de investimento para desenvolver esse modelo. Isso é o que baliza a empresa, a nossa ideia e o momento certo de você aproveitar esse gap. Até quando começaram a surgir no Brasil agora, muito recentemente, no ano passado, todas as empresas de compra coletiva, isso até foi bastante positivo para a gente, que desenvolve um outro modelo, porque coloca tudo em voga. O mercado começa a entender um pouco mais como aproveitar isso na internet. Bom, não vou me estender muito mais para a gente continuar conversando. Vai lá, Silvia. Pode ir. Bom dia, pessoal. Meu nome é Silvia Valadares. Eu trabalho com empreendedorismo na Microsoft. É uma área pequena, mas é uma área que tem crescido bastante. A gente tem um portfólio de duas mil, quase duas mil empresas, pequenas empresas, caras como vocês, meninas como vocês, que têm uma ideia, que querem mudar o mundo, que querem fazer negócio, que vão apanhar bastante para aprender a fazer negócio. E a gente tem esse programa chamado BeSpark e centros de inovação pelo país inteiro que estão abertos para ajudar vocês. É importante dizer pelo país inteiro, porque a gente precisa... A gente teve um meet-up aqui em São Paulo ontem, um encontro de empreendedores, e a gente precisa discutir como levar pessoas legais, como levar eventos legais para várias regiões do Brasil. Eu queria, já que eu fiquei com o chapéu de ser a última a me apresentar, eu tenho alguns anos, bons anos de experiência com empreendedorismo, conheço bem essas dores. Eu queria não falar mais de Microsoft nem de mim e aproveitar o tempo para a gente entrar de vez no debate, no painel. O André, o Compra 3, que é um modelo evolutivo de sistemas de compra, porque ele te dá o desconto e ainda te dá o dinheiro, é uma empresa que faz parte de um programa da Microsoft também, chamado BeSpark One, ou seja, ele é um empreendedor global, com todos os benefícios que isso pode trazer, mas o que é que fez a gente olhar para o André de forma diferente? O que é que faz eu olhar para vocês também de forma diferente? É esse desejo de fazer algo novo e não ter medo de buscar o sonho. E uma coisa interessante, voltando para o tema do painel, como tornar uma boa ideia de um site uma empresa de sucesso, o que me chama a atenção, essas empresas de BeSpark, essas palestras que a gente dá, encontros com vocês, é que para fazer uma empresa acontecer, para criar do zero, é preciso reinventar-se o tempo inteiro, é preciso voltar no modelo de negócios e recriar esse modelo de negócio o tempo inteiro. Eu acho que o Compra 3, que está aqui do nosso lado, o André e o Bruno, que não estão aqui, são exemplos de empreendedores que correm atrás disso e que quebram esse paradigma e que se reinventam para poder ter sucesso. Obrigado, Silvia. Vou passar aqui para o lado de cá, um pouquinho. E o que eu queria perguntar para vocês aí, primeiro, uma pergunta que eu costumo fazer sempre, que gera muita dúvida, mas é, se vocês acham que o empreendedor já nasce empreendedor, ou ele se torna um empreendedor? Eu sei que não tem resposta certa, mas eu acho que é uma pergunta que a gente sempre fica pensando, todo mundo tem dúvida, pô, mas será que eu sou empreendedor? Será que eu tenho jeito para a coisa? Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho disso, tá? E falar também, qual que é o caminho das pedras? Falar, tudo bem, eu tenho o meu site, a minha ideia, tá? A Silvia já deu aqui uma palhinha, pô, se a gente entrar nos programas da Microsoft, você pode ter uma ajuda para chegar lá. Mas o que vocês acham que precisa para chegar lá, entendeu? Como que, pensando um pouco, voltando para aquela época que vocês estavam começando, que eu acho que é onde a maioria aqui está, o que é fundamental nesse começo? O que precisa ter? O que não pode faltar para que você transforme essa sua ideia num bom negócio, né? Uma das coisas que a gente, como FGV, Fundação Getúlio Vargas, consegue fazer é competição de novos negócios. A gente tem uma competição que chama Desafio Brasil, que a gente ajuda empresas a entrarem em contato com empreendedores e a montarem bons planos de negócios, boas apresentações. Então, isso é uma das coisas que ajuda. Mas tem muito mais, né? O que o empreendedor em si, ele pode fazer? Aí, Luton. Alguém aqui tem uma banda de rock? Pode levantar a mão. Bom, eu não sei se vocês conhecem um conjunto dos anos 80 de rock nacional chamado Biquíni Cavadão. E uma vez perguntaram para ele o que é que tinha que ser feito, o cara que estava começando, o que é que ele tinha que fazer para ter uma banda de rock de sucesso. E a resposta dele cabe muito bem na pergunta do Tiago aqui. A resposta foi muito clara. Rale, 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 muito. Não tem outro caminho. Muito trabalho, muita paixão, muita dedicação. Não tem nenhum site de internet que dê certo sem muito esforço. O pessoal do Buscapé trabalhava de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, fim de semana. Eles faziam ainda faculdade quando eles montaram o site. Eles trabalhavam de madrugada. É muito glamuroso você voltar depois de vários anos e contar uma história bonita. Mas os primeiros anos são muito difíceis. Você tem que trabalhar muito, tem que ralar muito. Não é fácil. Acreditem que é o suor, é o esforço. Existe uma parcela de genética, de vontade, de talvez habilidade? Existe. Mas é basicamente muito esforço e muita dedicação. Ninguém vai ter sucesso com sorte, com dinheiro dos outros, ou com injeção de capital. Fundamentalmente, é a paixão que move um bom empreendedor. É a paixão, o esforço, a vontade. Além disso, eu vou indicar agora um segundo caminho. E eu estou fazendo isso aqui extra-oficialmente. Essa notícia que eu estou dando agora é principalmente para vocês, os campuseiros aqui na Campus Party. que é o seguinte, nós do Buscar Pé, a gente vai lançar, daqui a duas semanas, o desafio Buscar Pé. Onde a gente basicamente vai dizer o seguinte, a sua ideia vale um milhão. E nós seremos sócios comprando 30% da sua empresa. A gente vai abrir um concurso, onde o melhor time, o melhor grupo, a melhor ideia, o melhor protótipo, não necessariamente nessa ordem, vão receber um aporte de capital do Buscar Pé, onde nós seremos seus sócios. A nossa intenção é incentivar o empreendedorismo. E muito. A gente acha que no Brasil tem muito empreendedor bom que não tem oportunidade hoje de montar sua empresa por falta de capital. Falta capital para early stage, falta capital para startup. É muito difícil hoje você montar um site e conseguir algum capital para começar. Então, nós do Buscar Pé, nós vamos lançar esse concurso. vão ser duas áreas, dois temas, onde você pode bolar o plano de negócios que você achar o mais interessante, que vão ser basicamente mobile commerce e social commerce. Então, você monta o teu time, você monta a tua ideia, monta o teu protótipo e submete ao Buscar Pé. Vocês vão ter aproximadamente 90 dias após a abertura oficial, que deve acontecer daqui a duas semanas. Vocês olhem no site do Buscar Pé, vai ter um hot site com as regras do concurso, a sua forma de aplicar, como é que você manda teu plano de negócio, como é que você baixa o nosso formato de aplicação. E a partir daí, você vai ter 90 dias para montar junto com seus amigos ou com a sua própria família, com quem você achar adequado, um plano de negócio, uma empresa e um time para começar a jogar. Essas são as propostas que a gente acredita que vão trazer muito valor aqui para o Campus Party. Aproveitem essa oportunidade. É difícil no Brasil hoje você conseguir um capital e um sócio da natureza e da qualidade do Buscar Pé. Vocês podem checar hoje, por exemplo, a gente comprou uma empresa há pouquíssimo tempo chamada Zipme, que hoje chama Save Me. Ela teve muito sucesso, uma audiência gigantesca, porque nós gostamos de empreendedores, nós investimos em empreendedores e esse é um mercado que a gente quer fomentar. Agora eu quero ir para o lado daí. Eu vou querer participar dessa. acho que o Clicom vai também tentar o prêmio do Buscar Pé. Não sei se o André quer lá também ou não, mas a gente está precisando de uma graninha também para o nosso projeto. Gente, isso aqui que eles estão apresentando é fantástico. Eu vou responder a pergunta do Tiago e vou falar aqui um pouquinho do como é que eu acho. Então, se você se torna um empreendedor ou se você nasce um empreendedor, eu particularmente já há 18 anos de vida profissional, uma das características que eu acho que eu desenvolvi e que me ajudou nos meus empreendimentos foi conseguir entender um pouco das pessoas em uma hora de conversa, que é normalmente o slot padrão que a gente põe para as entrevistas. E qualquer negócio que a gente vai falar hoje de internet ou a maioria dos negócios que a gente está montando vão depender muito de pessoas. Então, é muito importante a gente saber escolher as pessoas, seja os nossos sócios, nossos colaboradores, nossos parceiros, seus fornecedores, tudo é muito importante você entender com quem você está trabalhando. E eu acho que você nasce. Eu acho que você nasce com alguma coisa que te leva a questionar. você tem que estar questionando tudo, acho que a Silvia comentou isso, o teu modelo de negócios, como é que você faz, como é que você não faz, o que é verdade hoje e não necessariamente é verdade amanhã, você tem que se reinventar toda hora. Eu acho que quem nasce empreendedor consegue se adaptar ao mundo corporativo. Tentei aqui fazer duas analogias rápidas. O mundo corporativo, mesmo em bancos de investimento por onde eu passei, você vai ter alguma coisa mais estável, você vai ter alguma coisa mais sólida, palpável e assim por diante. Quando você decide fazer empreender, vira uma montanha russa. É alto e baixo o tempo todo, é novidade todo o tempo, você tem que fazer de tudo. Como o Ayrton colocou bem, é muito trabalho a gente exemplificar isso para vocês. O Clicon, há dez meses atrás, a gente estava comprando porta, que é um pedaço de madeira grande, aparafusando o pé para criar mesa. E aí você bota duas pessoas para trabalhar e você consegue colocar o computador ali em cima e aí você aparafusa outra porta porque tem mais dois caras chegando no dia seguinte e aí tem uma hora que você fala assim, caramba, eu só vou comprar porta porque a empresa não para de crescer. ou você precisa arranjar o fornecedor de cadeira porque não existe cadeira de um dia para a noite, o cara demora duas semanas para te entregar, aí você sai correndo para o extra de madrugada para voltar com o carro ou o táxi cheio de cadeira e conseguir montar para as pessoas começarem no dia seguinte. Então, eu acho que como o Ayrton Spill exemplificou, tem que ralar muito, é um ótimo exemplo. Agora, você faz isso com uma paixão e um tesão muito grande, você está montando algo seu. Essa é a grande diferença de quando você está empreendendo ou você está no mundo corporativo. Por mais que você vista a camisa, por mais que você adora a empresa que você está, você é um pedaço daquela empresa, você não é a empresa ou você não é proprietário daquilo que você está fazendo. Então, hoje, eu trabalho muito mais do que eu já trabalhei em banco de investimentos. Eu trabalho finais de semana, no teu feriado, mas amarradão. feliz, contente. Os parceiros veem isso na gente. A gente já teve empresas que passaram pela mesma coisa que a gente passou e hoje já são bem maiores. Tiveram no Clicom, entenderam o espírito, a pessoa entra no Clicom e fala, nossa, isso aqui pulsa, é latente. eu acho que quando você tem, isso deve acontecer com muitos de vocês, uma ideia e você começa a pensar como é que eu desenvolveria essa ideia, como é que eu não desenvolveria essa ideia, funciona ou não funciona, se você tiver o mínimo de bom senso para fazer um Excelzinho para ver se economicamente a tua ideia funciona ou não, se você já tem alguma coisa empreendedora na sua veia, essa oportunidade que o Buscapé está dando hoje é sensacional. Eu não entendi direito as regras ou não, mas eu vou dizer para vocês, o Clicom começou há 10 meses atrás com menos do que um milhão de reais. Então, se alguém está a fim de colocar e selecionar ideias para fazer um aporte de capital nesse montante, é uma oportunidade fantástica a gente já viu uma série de momentos e de empresas que conseguiram começar sem isso, mas é aquilo que eu falei, se você conseguir juntar os três componentes para mim de um startup de sucesso, recurso financeiro que estão oferecendo aqui do lado, um time campeão e uma ideia boa, a ideia é a parte mais fácil de todas. A ideia, um monte de gente tem ideia, tem ideias lá fora que ninguém trouxe para cá, tem ideias aqui que ninguém levou para fora, agora, executar essa ideia, colocar ela em prática, conseguir criar um protótipo, conseguir começar a ver o que dá certo e o que dá errado, eu posso dizer para vocês, eu tenho, de novo, 18 anos de vida profissional fazendo coisa do zero, eu fiz coisa do zero para o Itaú, fiz coisa do zero para o Morgan Stanley, estou fazendo a primeira coisa do zero para o Marcelo e para os nossos sócios. Você conseguir, de fato, entender o que você precisa no primeiro momento quando você tem a ideia, você não vai conseguir, esse troço tem que evoluir e vão ter coisas que você não pensou que iam acontecer, que vão acontecer, que você vai ter que se reinventar, você vai ter que mexer, você vai ter que mudar o tempo inteiro, então eu acho que o empreendedorismo é isso tudo, é você conseguir ter estômago para aguentar isso, você conseguir ter a cabeça de entender em que momento você está e conseguir achar as pessoas e os parceiros corretos. Legal, obrigado Marcelo. Eu queria aproveitar, está funcionando? Está, né? Está funcionando. Eu queria aproveitar e, enfim, se isso fosse um canal de notícia, está passando aqui embaixo que Buscapé investirá 300 mil em empresas startup, então quem não prestou atenção, lê embaixo, vai lançar o concurso, depois vai ter as regras e aproveitando o que o Marcelo falou, é uma oportunidade única, na verdade, é muito legal ter esse tipo de coisa, é muito legal estar surgindo no Brasil agora, assim como competições de novos negócios, quem tem um negócio tem que aproveitar esse tipo de coisa, é o momento de errar, é o momento de testar a sua ideia, é o momento de ir para frente, então não tenham preguiça e principalmente não tenham medo de errar. Aqui no Brasil a gente tem um pouco da ideia de, ah, mas e se minha ideia não der certo, eu não sei se ela está bem estruturada, não é o momento. O momento foi há um minuto atrás, entendeu? Você tem que começar e tem que ver o que vai acontecer, você não vai conseguir prever tudo nunca, tá? A gente tem aqui no Brasil um pouco de receio, enquanto que o pessoal nos Estados Unidos faz sete, oito, nove empresas, até uma que saia e que dê certo. Então, a mensagem é participando de competição, participando do concurso Buscapé, entrando no Bisparc, se você tem uma ideia, tem um site, vai para frente com ele, vê o que dá. Tem um colega nosso lá no GVC que fala, tem uma célebre frase que fala assim, o não está garantido, entendeu? O que você vai receber ou não, você já sabe. Então, vai em busca do sim, trabalha para receber um sim. Então, vamos passar aqui para a Silvia, falar um pouquinho mais sobre isso, falar um pouco mais dos empreendedores que estão no Bisparc e também falar um pouco do, como que esse empreendedor ele faz, ele consegue se estruturar com a ajuda de Bisparc ou de outros. Fala um pouquinho mais. Vou subverter. Vou voltar para o tema, se nasce empreendedor. Cara, se nasce feio, se nasce bonito, se nasce esperto, se nasce empreendedor, sim. A questão é como é que a gente pega essa fagulha e transforma isso em negócios. E o problema é o ambiente. O ambiente empreendedor que a gente tem hoje não favorece a cultura empreendedora. Nada contra quem quer fazer concurso público. O Brasil precisa de pessoas extremamente qualificadas no concurso público, no serviço público, mas quando a gente olha para vocês que querem empreender, que estão cogitando empreender, o ambiente, ele é fundamental. Parabéns ao Buscapé. Lembre-se que também tem a FINEP, comprime para pessoas como vocês, 120 mil sem reembolso, mas uma burocracia gigantesca faz parte de pegar dinheiro público. Tem ideias net que estão se reestruturando. Começa a ter um movimento diferente aqui no Brasil. Silvia, pega esse microfone que está melhor. Com um pouco de atraso, a gente começa a ter esse movimento de resgate, de criação dessa cultura empreendedora. Então, se eu puder dizer alguma coisa para vocês, corre atrás de todas as oportunidades, porque não é fácil e não cai do céu. O Buspark é uma das portas, existem inúmeras outras. Eu tenho muito prazer de trabalhar nesse programa, porque eu posso trabalhar com pessoas como vocês, que me enriquecem muito, enriquecem a Microsoft. É software, suporte e visibilidade. É software de graça, suporte através de centro de inovação, treinamento, etc. Acho que toda ajuda nesse momento é necessário. E falando um pouquinho de empreendedor, eu não pude deixar de notar que o Johnny Kane está aqui. O Johnny Kane é do Migrime, o encortador de URL. É um cara extremamente criativo e, consequentemente, empreendedor, porque não se adequa a uma realidade de dia a dia de empresas. Eu adoro o Migrime, eu adoro as coisas que o Johnny Kane cria, também a Kingo Labs, de onde ele vem. E acho que é um cara que poderia estar aqui. Aproveitem ele também, que pode estar trocando experiências com vocês. Eu queria deixar aqui o meu Twitter, S. Valadares. Eu quero conhecer as ideias de vocês, entender como eu posso ajudar, principalmente de quem não está aqui ou de quem não é daqui. Deixa eu só aproveitar, só te interromper um minuto. A gente vai ter pouco tempo para perguntas, mas quem quiser, manda para o arroba Thiago Cruz, sem H, que eu vou tentar fazer as perguntas de vocês. Eu não sei se dá para a gente levar o microfone para a plateia, mas quem tiver, tenta fazer pelo Twitter ou senão a gente pede para a organização levar o microfone, levanta a mão, aí a gente tenta. Desculpa, Silvia. Sem problema. O meu é arroba S. Valadares. Eu acho que a gente pode continuar esse debate que é riquíssimo, está extremamente organizado aqui na Campus Party, também no Campuzeiros Apresento, onde talvez alguns de vocês estejam lá apresentando as ideias, ou talvez estejam no próximo ano, mas vale a pena dar uma olhadinha, a Marina Miranda organizou isso com excelência esse ano e tem empreendedores participando disso, querendo fazer sucesso, querendo aprender o caminho e a gente vai aprender junto aqui no Brasil. GV, startups, busca pé e quantas, Microsoft e quantas outras quiserem. André, deixa eu aproveitar e quero que você responda a pergunta de se o empreendedor nasce empreendedor ou se transforma em empreendedor e queria que você falasse um pouquinho sobre investidor. O que é ter um investidor na sua empresa? Como que é casamento ou não é casamento? É mais fácil, é mais difícil do que tocar sozinho? Esse dinheiro custa caro, custa barato? Fala um pouquinho disso que eu acho que é um negócio importante que pelo menos o que a gente tentou trazer aqui é gente que recebeu investimento em algum momento da vida para ajudar a crescer rápido. é claro que existe o bootstrapping a gente tem casos de empresas que conseguem gerando caixa e crescer mas tendo investidor é uma coisa um pouco mais digamos assim é uma acelerada nesse processo então eu queria que você falasse começasse a falar um pouquinho disso também. Tá legal. Bom, eu acredito que como qualquer coisa o ser humano é capaz de tudo a gente vê casos de pessoas que aos 50 anos decidem que quer ser astronauta e vai para a lua enfim acho que todo mundo pode ser tudo a mente humana é complexa que a gente não entende acho que todo mundo é capaz de tudo o grande ponto acho que o que divide um bom empreendedor e um empreendedor que tem mais facilidade para isso são as aptidões e talentos mesmo então eu acredito que as pessoas nascem com algumas motivações a nossa discussão aqui é sempre a questão do ambiente porque se você não sabe que é possível se você não tem esse estímulo se você não tem referência as pessoas que já fizeram você se identifica com aquilo você não tem o ecossistema pronto para você fazer também então é muito distante da sua realidade isso é o que acontece no Brasil é por isso que quem já tem isso inato às vezes não tem isso aflorado porque não sente nenhuma receptividade do mercado enfim até da própria cultura da família e por que você não está fazendo aquela carreira tradicional por que você não está garantindo o seu futuro dessa forma enfim eu acho que tem todos esses outros pontos o que sustenta mesmo complementando acho que todo mundo aqui falou coisas altamente complementares esses altos e baixos é você ter a certeza de que você quer aquilo mesmo então assim é a única saída eu não tenho outra opção se eu não estivesse aqui eu estaria trabalhando na empresa X ou Y fazendo não eu não estaria eu poderia estar fazendo outro empreendimento eu poderia estar empreendendo o meu negócio de forma diferente mas quando você tem essa certeza essa clareza é só mais uma fase quando você tem os vales ali dentro do seu negócio então essa eu acho que é a principal garantia que a gente precisa é de se conhecer mesmo e saber que é isso que você quer e aí seguindo uma linha é só isso que sustenta aquilo que o o Ailton estava comentando sobre o Buscapédia e ficar trabalhando no final de semana e tal o Marcelo mesmo comentou de perder os finais de semana você trabalha muito mais você só tem essa sustentação você só consegue fazer isso se você realmente quiser aquilo e estiver apaixonado pelo aquilo que você está fazendo esse é o grande ponto e aí indo para a questão do compra 3 de investimento e tudo mais no mercado quando eu entrei também tinha-se todos esses intempéries de fundos de investimento inicialmente tinha saído de um outro empreendimento gastei todo o meu dinheiro lá acabou o dinheiro e esse precisava de mais e aí a gente foi falar com os fundos de investimento aqui no Brasil que na época estavam investindo 60 milhões para comprar cada uma das empresas e fazer um roll up e vender mais caro enfim o que é considerado venture capital e private equity de níveis mais altos de investimento e não tinham lá 500 mil 1 milhão para colocar numa startup independente do mercado da ideia então nesse contexto essa também era a minha única oportunidade era a única coisa que eu queria fazer então a gente parou o empreendimento eu e meus sócios durante 6 meses a gente montou um próprio fundo de investimento para não ter o problema porque também o histórico passado já tinha de ter muita gente dentro do seu capital social dentro da estrutura da sua empresa falando o que você tem que fazer a gente montou uma empresa separada simulou uma uma SA na época hoje já é uma SA mas na época não era e começou a captar recursos de pessoas privadas e montar esse fundo para investir no Compré 3 depois de um tempo e isso agora nos últimos anos a empresa se profissionalizou muito mais enfim foi testando e vendo o que funcionava até chegar ao ponto de ter investidores internacionais e estar conversando com fundos gigantes lá fora enfim com os fundadores do Twitter o próprio Steve Ballmer lá na Microsoft com outros fundos no Vale do Silício a gente passou 4 meses lá agora estudando esse mercado para saber qual é esse ecossistema o que tem lá dentro a gente vê o pessoal de repente estudando dentro do MIT a gente tem o conteúdo dele todo na internet e por que as pessoas querem estar lá dentro porque aquele ambiente que promove o que aquelas pessoas são não é o conteúdo que está lá você visita uma sala de aula deles e fala tá mas isso aqui é pior do que eu estudava no Brasil numa universidade pública então não é também a questão de ter um computador melhor é o ambiente criado a cultura criada dentro desse sistema e é isso que a gente visa promover tem mais lugares e ambientes que promovam isso para as pessoas verem que elas estão ancoradas e que elas podem fazer aquilo que elas desejam que elas sonham então dentro disso e aí respondendo só ao último ponto de se o investidor dá problema ou não acho que tudo depende de como você se relaciona com ele essa maturidade para lidar com o investidor é muito importante ao ponto se você não tiver afogado para ir numa afobação muito grande para pegar o investimento você consegue ditar um pouquinho mais as suas regras desde que elas tenham propriedade também e colocar a forma do jeito que vai funcionar para você não adianta eu ter investidores que falam que as regras precisam ser assim se desse jeito eu não sei trabalhar e não vou ser produtivo então a empresa vai estar fadada quem sabe se o negócio é bom ou não quem está apresentando aquilo sou eu ele vem com com o aparato todo técnico para ajudar nisso rede de contato network não só dinheiro e vem com uma linha de profissionais que normalmente auxiliam que colocam dentro da empresa também que fazem toda a diferença mas o Norte quem sabe a linha disso é o empreendedor e isso precisa ficar muito claro nessa relação com o investidor e a gente sempre vê quem tem problemas com investidores é porque no começo não pensou nisso ficou muito afobado eu quero esse dinheiro eu preciso disso se eu não tiver esse dinheiro nada acontece e não é bem por aí a gente já recusou o investimento e isso é triste dizer mas dinheiro não é tudo teria tido vários problemas se eu tivesse aceito determinados recursos porque teria travado bastante a empresa o André passa 40% do tempo dele conversando com investidores gente acredite nisso eu queria pontuar uma coisa para vocês primeiro o endereço do site Bispark para quem quiser conhecer o programa www.microsoft.com barra Bispark B-I-Z-S-P-A-R-K um caminho importante também para vocês são incubadoras o Franco do Cietec a incubadora da USP a maior do país em número de empresas está aqui é uma pessoa que vocês podem conversar também é um modelo diferente de incubação esse cara acompanha plano de negócios acompanha a vida financeira das empresas também bom continuando aqui eu queria passar um pouquinho para o Ayrton porque eu acho que uma das histórias interessantes do Buscapé são exatamente as rodadas de investimento que eles receberam eles estão na verdade no quarto investidor foram coisas cada uma de uma forma diferente então eu queria que ele falasse um pouquinho eu vou tentar vou tentando ajudando o Ayrton nessa parte mas eu acho legal conversar que tipos de investidor qual a importância de cada um deles nesse período então o Buscapé a grosso modo ele teve três grandes rodadas de investimento aqui a primeira rodada na verdade foram duas só que no intervalo de menos de seis meses entre a primeira e a segunda então conceitualmente eu considero a mesma mais ou menos em 2000 se eu não me engano o Buscapé recebeu o seu primeiro aporte esse primeiro aporte foi o aporte quase que de investimento anjo eles já tinham um protótipo funcionando eles já estavam faturando alguma coisa mas o site ainda era muito pequeno e eles conseguiram um aporte de capital na época de uma incubadora chamada e-platform que hoje ainda não existe mais deixa eu só te falar uma coisa na verdade a e-platform foi montada para investir no Buscapé o então investidor ele era sócio de uma consultoria ele achou tão legal a ideia que ele falou vou conseguir o dinheiro para vocês e vou montar um fundo para investir em vocês ele montou a e-platform e foram 100 mil dólares se não me engano em torno disso exatamente isso ele era um sócio da McKinsey e que achou a ideia tão bacana que falou puxa vida vou investir em empreendedorismo e em menos de duas semanas ele conseguiu investidores financeiros do porte do Unibanco para colocar dinheiro na incubadora dele e por consequência ele poder investir no Buscapé esse foi o primeiro dinheiro que o Buscapé recebeu aproximadamente quatro a cinco anos depois quando o Buscapé já estava faturando já tinha uma receita bacana já estava crescendo ele recebeu o seu segundo aporte e que foi um aporte de natureza muito diferente esse investidor que era um investidor americano chamado Great Hill ele colocou dinheiro no Buscapé pensando daqui a cinco x anos a partir do investimento em fazer um IPO e parte dessa grana ela foi necessária para o Buscapé não só crescer reinvestir o dinheiro na empresa como também consolidar o mercado nesse momento o Buscapé usou parte desse dinheiro para comprar algumas empresas que estavam no seu mesmo setor e poder crescer rapidamente ou seja é muito comum na trajetória de qualquer empresa de internet ou de tecnologia a entrada de um investidor para que ele compre e cresça através de aquisições isso faz muito parte do negócio e aproximadamente quatro a cinco anos depois no final de 2009 aí houve um investimento vultuoso no Buscapé que foi do grupo NASPERS que é um grupo sul-africano de mídia pouca gente sabe mas é o mesmo grupo que detém quase 30% da Abril Abril que imagino eu todo mundo conhece aqui e esse grupo ele eu não lembro agora exatamente o valor mas é por volta de 370 milhões de dólares que ele fez de aporte no Buscapé boa parte desse dinheiro foi para dar saída para os outros investidores alguma parte ficou na empresa para que ela continue crescendo mas é uma história muito interessante são três sequências de aporte e cada investidor tinha um objetivo diferente cada um teoricamente tem uma especialidade diferente você tem um cara que tenta consolidar mercado você tem um cara que pensa numa IPO você tem um cara que quer que a empresa deslanche que está disposto a correr um nível de risco muito mais alto que é o investidor anjo que é normalmente quem faz o primeiro aporte e você tem um cara que quer ser teu sócio a vida inteira por exemplo é o caso da Naspers a Naspers a intenção dela é que o Buscapé cresça, cresça, cresça cresça e não pare bom eu vou aproveitar que a gente tem pergunta aqui e vou fazer a pergunta do Fabiano Mazeu aqui para ver se o Marcelo consegue responder que é como empreender sem investidores externos ou grandes investidores grandes aportes então vamos perguntar aqui e aí se não tivesse tido investidor como que você faria onde você estaria agora conta um pouquinho eu vou pegar um gancho um pouco no que o Ayrton falou e vou chegar na resposta no final eu acho que tem duas coisas importantes gente para todo mundo que quer começar o negócio dá uma procurada depois na internet tem um livro pequenininho chama Socorro Eu Tenho Sócio e é mais ou menos isso é difícil para caramba você ter sociedade você está entrando em um casamento com outra pessoa eu diria que na maioria dos casos é mais difícil você ter um sócio do que você casar e não é diferente disso você ter um investidor o Thiago tinha me pedido para fazer um pouco esse paralelo aqui antes você ter um investidor é você ter um sócio é você ter chefe é você ter patrão é o cara que vai estar te cobrando é o cara que vai estar pedindo relatório para você é o cara que vai estar te ligando e participando muitas vezes de comitês dentro da tua própria empresa então você tem que escolher muito bem acho que o André colocou bem em algum momento eles escolheram não ter um investidor porque você tem que ter afinidade com esse investidor os objetivos principalmente tem que estar bem alinhados eu acho que só pegando o gancho aqui e a gente fala muito que investidor faz aporte de capital e tal é muito legal mas quando você tem investidor eu acho que não é só isso né Marcelo tem muito mais do que só o aporte de capital que o investidor ele pode trazer para o empreendedor a gente já tem também na história do Clicom algumas recusas de investidor e algumas coisas que a gente pesa muito que é nessa questão do alinhamento às vezes vale mais a pena você pegar um pouco menos de dinheiro ter uma valoração do seu negócio um pouco menor mas porque você está trazendo alguém estratégico alguém que tem sinergias alguém que tem uma visão de mercado ou já passou pelas mesmas situações que você e outras situações não o que vale é o dólar amount então é a grana então você vai para o cara que está pagando mais acho que tem situações e situações eu não queria deixar de responder a pergunta aqui e eu vou chegar nela já mas uma das coisas importantes que eu queria acho que vai ser a minha última participação aqui de falar para todos vocês é o seguinte o pessoal falou aqui já anteriormente o não você já tem não tenha medo de errar mas eu escutei já de um cara que está se tornando grande amigo meu que é o seguinte você não errar em 10 ou 20% das ações que você toma na tua empresa você não está imprimindo a velocidade correta então o tempo inteiro você tem que estar crescendo tem que estar colocando velocidade e muitas vezes você vai errar agora só erra quem faz então é importante você fazer a questão de você empreender sem capital ela vai depender muito do tipo de empreendimento tá você quiser criar um outlet de compras como o mesmo grupo que tem participação hoje no buco de capé tem outra empresa aqui no Brasil Brands Club acho muito difícil você fazer esse investimento porque existe estoque logística uma série muita coisa que em certo grau ele é capital intensivo agora se você quiser montar uma empresa como o Clicom por exemplo hoje dentro dos outros 500 competidores que a gente tem um deles começou com muito pouco capital e 490 provavelmente começaram com quase nenhum capital hoje o código fonte para você montar um site de compras coletivas na última vez que eu vi custava 100 reais na internet talvez já esteja custando seus 60 então realmente o investimento para você falar tenho a ideia e vou começar pode ser baixo agora você tem que analisar o mercado como um todo eu acho que entrar num mercado que tem 500 competidores não é a melhor coisa a se fazer hoje a não ser que você tenha uma ideia muito boa para se diferenciar difícil de copiar difícil de copiar então mas se você tem uma ideia que você consegue desenvolver o software ou você consegue desenvolver o protótipo e ele é basicamente aquilo você não tem uma força de vendas muito grande você não vai precisar de uma contabilidade muito forte de uma estrutura grande é possível você conseguir investir agora acho que quando você ou é capital intensivo que você precisa ter estoque ou quando vai envolver uma contratação de uma força de venda como foi o nosso caso tem mais de 100 pessoas hoje em todo o Brasil você precisa pagar salário para esses caras benefícios encargos sociais aí é muito difícil você conseguir fazer sem conseguir ter a ajuda de um investidor Bom deixa eu aproveitar e fazer mais uma pergunta aqui do pessoal que mandou e eu queria fazer para o André que é a pergunta de quando parar quando assumir que aquela ideia realmente não deu certo e já começando a responder a pergunta eu acho que de todos que estão aqui que a gente pode chamar de empreendedores de sucesso todos já tiveram seus fracassos no meio do caminho então eu acho que o fracasso é algo que todo mundo vai enfrentar em algum momento e provavelmente mais de uma vez então eu queria que você falasse um pouquinho disso André O conceito de fracasso para o empreendedor ele é uma realidade diária se você não tem um fracasso por dia você não tem ou pelo menos 10 ou 20 você não tem uma única solução uma única coisa inovadora quer dizer você fracassa um monte para acertar uma o empreendedor vive isso esse alto e baixo que a gente fala é justamente isso porque você tenta 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 a hora que você se achou aí você faz então quando você está trabalhando com inovação principalmente que é um pouco diferente alguns conceitos vamos abrir uma padaria então a gente vai lá pega com o Sebrae a catilha a gente sabe como fazer a gente já tem aquele conceito certinho tem que fazer aquilo certo que a coisa vai dar certo quando você vai fazer alguma coisa inovadora a chance de insucesso é muito grande e a questão do ponto de reinvenção da coisa que é onde está seu segredo você precisa estar tendo uma sensibilidade muito grande para saber a hora que você precisa se reinventar dentro de todo o leque de oportunidades que você tem qual você deve escolher e aí não tem segredo é estudar demais é ter muito conhecimento técnico e se conhecer muito para saber tomar as decisões no feeling também eu tenho três opções aqui que são iguais mas eu vou nessa aqui que eu tenho mais garantia que a coisa vai dar certo e sem explicar a coisa acontece então é bem isso eu acho que a sensibilidade que a gente precisa ter de assumir um fracasso de um negócio é realmente já ter sanado todas as opções e encontrar oportunidades ou enfim sistemas se a gente vai entrar agora por exemplo na linha de compra coletiva e comprar por 60 reais o software há uma grande chance da gente ter um fracasso então nesse caso se você quer arriscar fazer isso você tem que ter uma sensibilidade muito grande de sair muito rápido também de não queimar tudo e mais um pouco sabendo que é um mercado que se consolidou rapidamente e que enfim não é só ir lá e fazer porque é um mercado saturado então de empresas que já estão em outro nível quer dizer empresas que já estão muito bem posicionadas aí é muito difícil você ir lá e fazer alguma coisa então eu acho que é bem essa essa é a linha e o ponto que que eu queria colocar é que dentro de tudo isso você começa a ver que os seus fracassos diminuem muito e aquilo que algumas pessoas chamam de coincidência eu chamo de sincronicidade e algumas pessoas chamam de coisas divinas que acontecem que começa a acontecer com muito mais frequência quando você é generoso em tudo que você faz então quando você está compartilhando tudo de não esconder o seu projeto embaixo da sua gaveta de não falar com ninguém de prender tudo de querer fazer tudo sozinho de estar vendo e estar sendo mesquinho com coisa que não vai gerar nada de estar atendo a detalhes do processo que não fazem parte do big picture de onde vai te levar aquilo tudo isso se você consegue eliminar o processo tudo começa a conspirar a favor no seu momento de baixa do nada você não sabe de onde vem mas tudo começa a prosperar e vem um monte de outras ideias um monte de outros contatos um monte de outras pessoas retribuindo isso te ajudando então a dica que eu dou não sei se não vou falar mais mas é nesse aspecto de geranosidade e ter uma linha de compartilhar muito com o meio é muito difícil alguém fazer o que você faz eu não tenho problema nenhum em falar tudo o que eu faço porque eu falo olha se você fizer mais do que eu faço então você tem todo o mérito de conseguir ter sucesso porque não é fácil acho que o André está falando de rede é rede pessoal é rede a forma de evitar fracasso se é que existe alguma mas pelo menos de minimizar fracasso é você estar compartilhando compartilhando com quem está do teu lado e muitas vezes multidisciplinaridade acho que ninguém falou isso aqui mas vamos supor que eu seja de TI e tem um cara do meu lado que é um publicitário e outro que é um economista ou outro que não é nada é só um garoto de 15 anos com excepcional ideia esse é um time perfeito para dar certo então compartilha compartilha com a gente que está aqui compartilha com os empreendedores que estão aí com vocês as ideias participa de pitch participa de eventos participa da competição da AGV participa da competição do Buscapé porque vocês vão aprendendo com os erros não tem infelizmente outro caminho de fazer isso a não ser tentando bom a gente tem aqui mais 5 minutos exatos para terminar que o pessoal da organização já pediu para a gente terminar meio dia 20 exatamente então eu vou passar aqui de novo para cada um fazer aí o que a gente chama de elevator pitch que é falar em um minuto a sua ideia eu vou pedir para que cada um faça em um minuto aqui suas considerações finais e aí depois eu fecho com os agradecimentos bem eu vou reiterar que eu espero ver todos vocês enviando planos de negócio ideias brilhantes para o nosso concurso então nós o Buscapé queremos ser seus sócios envie um plano monte uma equipe teste monte um piloto coloque no ar prove tente ganhar alguma receita com sua ideia e mande para a gente teremos o maior prazer em receber sua ideia e quem sabe virar seu sócio desde que a ideia não seja um site de compras coletivas tá então eu estou brincando com vocês queria remarcar aqui os pontos pelos quais a gente falou né eu acho que a parte de ter a ideia é uma coisa importante mas execução gente execução executar fazer a ideia fazer acontecer isso é importantíssimo então como a senhora comentou divide isso com os outros monta o time façam errem todo mundo vai aprender muito errando faz parte de todo mundo eu não comentei com vocês o Thiago comentou aqui rápido eu quebrei quando eu tinha 20 anos tive que fechar uma empresa tive que pedir dinheiro emprestado e tudo mais mas você levanta e você vai embora você faz de novo tive meu tempo de executivo voltei para o mercado voltei para empreender no mercado montamos uma empresa de sucesso hoje não vai ser a primeira não vai ser a última então o que a gente quer é que todo mundo que tem interesse e tem vontade de empreender como eu já disse eu acredito que as pessoas nascem com isso dentro delas é consigam colocar isso para fora consigam realizar esse sonho e é muito legal ver cada vez mais seja a Microsoft seja o Buscapé seja a GV seja a USP pessoal apoiando e dando condições para que isso aconteça no Brasil pessoal obrigada por nos ouvir é uma honra estar aqui se eu puder deixar algum recado para vocês Spark está disponível eu estou disponível para orientar seja lá com que plataforma ou com necessidade vocês estiverem é uma honra para mim compartilhar ouvir as histórias de vocês e eu quero desafiá-los a vir contar a história de vocês aqui nas próximas Campus Party certamente pelo menos uma grande história de sucesso a gente quer ter aqui desse encontro dessa oportunidade de estar com vocês e das ideias que vocês vão ter compartilhando com a gente compartilhando entre vocês sucesso eu também fico muito feliz de estar participando de novo estar vendo esse ambiente e o meu histórico veio sempre de ambientes dentro da universidade de encontrar pessoas que pensavam igual e depois começaram a empreender seus negócios hoje em diversas áreas tenho amigos empreendedor na área social muito bem recebendo premiações internacionais fazendo a diferença o Rodrigo Brito que é da Aliança Empreendedora está com um quadro agora no Caldeirão do Hulk de projeto social fantástico vai começar aí depois das férias coisas geniais que foram criadas dentro de ambientes isso é uma coisa que a gente quer promover a gente faz questão de estar participando sempre e vocês precisando também meu twitter é andré monteiro arroba andré monteiro pode mandar o que vocês quiserem finalizando a questão do do fracasso mesmo eu acho que a gente só tem só consegue essa sabotagem se você se permitir eu acho que é você que faz tudo o tempo todo quando a gente não depende das questões externas e a gente está centrado no que a gente está fazendo tudo é possível então eu acho que se você tem certeza do que você quer vai atrás que não tem como dar errado porque essa é a única opção possível pode demorar mais você pode quebrar uma duas três vezes mas uma hora aquilo você vai fazer porque é só aquilo que você sabe fazer então eu acho que é bem por aí obrigadão bom então eu queria fazer o encerramento eu tinha feito um levantamento ontem de quantos domínios a internet tem a cada dia novo ontem segunda-feira a gente teve um saldo na verdade de domínios que foram criados e domínios que foram excluídos de 21.607 domínios exatamente então quer dizer tem muita gente com muita ideia e o nosso painel aqui foi para mostrar um pouco como sair só da ideia como sair do papel e seguir o exemplo dessas feras que estão aqui eu queria agradecer muito a todos vocês por estarem presentes eu queria agradecer os patrocinadores o pessoal da Futura Networks que está proporcionando essa Campus Party super legal e bom aqui eu vou deixar então as sugestões são sempre essas participem do concurso do Buscapé quem tem uma ideia legal participe do Desafio Brasil que o site é www.desafiobrasil2010.com participem do Bisparc falem liguem para o Marcelo liguem mandem twitter para o André Monteiro vão atrás dessas pessoas que eles podem te ajudar a dizer o que vocês podem fazer para que o seu site sua ideia dêem certo e eu gostei da ideia da Silvia eu quero ver quem de vocês está na plateia que vai estar ano que vem aqui então mandem mandem para a gente que a gente convida vocês para estarem aqui ano que vem falando do que aconteceu tá bom então muito obrigado a todos até mais obrigado Obrigado. Obrigado.